E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, infelizmente a notícia que chega agora pra gente não é das melhores e Lula e toda a sua equipe em avião acaba de chegar a informação e todos os detalhes vamos passar daqui a pouco. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Ele é muito importante e ajuda a gente aqui no diálogo. Olha só pessoal, o avião é que levará o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT ao Egito, aonde ele participará da COP27. É do empresário José Siripieri Filho, conhecido como Júnior. O jato cedido ao petista é de modelo G600 e tem capacidade para transportar até 12 pessoas. O ex-dono da Qualicorp e dono da Qsaúde, Júnior, já foi preso temporariamente pela Polícia Federal em 2020, no âmbito de uma operação que investigava um suposto esquema de Caixa 2 na campanha de José Serra, do PSDB, ao Senado em 2014. O Tucano acabou eleito naquele ano. Olha aí pessoal, as notícias são de hoje, as notícias é de agora. Não se esqueça de se inscrever para não perder mais informações de última hora. Olha só, bastante próximo de Lula, José Siripieri Filho foi um dos primeiros empresários a encontrar o petista durante a campanha eleitoral deste ano. Além disso, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, ele realizou uma doação de R$ 500 mil para a candidatura de agora o presidente eleito no último dia 27 de outubro. Informações é do TSE. Olha aí pessoal, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.